Acertou o Tarcísio de Freitas de ir nesse encontro, Josias? Sem nenhuma dúvida, Fabiola, porque o Tarcísio tem pretensões políticas, ele se elegeu no principal estado, o maior estado da federação, e ele pretende se consolidar como uma alternativa conservadora, inclusive para as eleições presidenciais de 2026. Então, você não pode ter de versar no instante em que todo mundo está se contrapondo a uma tentativa de golpe. Então, você não pode cuspir nas urnas que o elegeram. Se o Tarcísio não comparecesse a essa reunião, ele daria essa impressão, que estaria cuspindo nas urnas que o elegeram. Então, ele teve que ir. Em princípio, só o Hélder Barbalho, que é o governador do Pará, falaria nesse encontro em nome de todos os governadores, porque foi o Hélder Barbalho quem deu a ideia e quem iniciou a articulação para essa reunião. Mas o Lula é muito ladino. E aí, durante a reunião, depois da fala do Hélder, ele disse, não, eu não posso ser descortês com os demais governadores que se abalaram dos seus estados, vieram para Brasília e não fornecer a eles a perspectiva ou a possibilidade de falar nessa reunião. Então, eu gostaria que outros governadores falassem na cabeça do Lula, todo mundo que quisesse poderia falar. Aí acabou chegando a uma fórmula em que foi selecionado um governador de cada região para falar. E o Tarcísio não teve como se esconder. Então, ele falou em nome da região sudeste. Um outro opositor do governo, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, também falou e realçou lá na reunião que ele, inclusive, forneceu soldados da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, que lá tem um outro nome, no Rio Grande do Sul, no EPM, tem um nome lá específico, mas ele forneceu soldados para se incorporarem à Força Nacional, que está sendo manejada pelo Flávio Dino, ministro da Justiça, para oferecer segurança ao Distrito Federal. Então, os opositores se manifestaram na reunião e nós experimentamos, Fabiola, nas últimas horas, uma alteração profunda na conjuntura. Romeu Zema também foi, né, Josias? Romeu Zema, governador de Minas, que também não iria inicialmente, resolveu ir e também... O do Rio de Janeiro também, o Cláudio Castro, que é outro bolsonarista, né? E foram... Houve mudanças profundas na conjuntura, né? Foram desmontados os acampamentos que estavam pedindo a intervenção militar na porta dos quartéis. Estão fora dos cargos algumas autoridades negligentes, entre elas o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, estava lá na reunião, não o Ibanez, mas a Celina Leão, que é a vice-governadora, que assumiu o cargo. Numa votação relâmpago, a Câmara aprovou a intervenção federal no setor de segurança de Brasília, do Distrito Federal. O Senado vai fazer o mesmo. Tem cerca de 1.500 golpistas que estavam a serviço do mito, agora estão na cadeia, e foram emitidos os primeiros mandados de prisão contra financiadores dessa barbárie que o Brasil testemunhou no domingo em Brasília. Então, eu diria, Fabíola, que o fantasma do extremismo político não foi inteiramente exorcizado. A consolidação desse processo depende da extensão das punições, do tamanho das punições. O castigo precisa chegar não só a quem financiou, mas a quem idealizou. O Bolsonaro, por exemplo. Mas o pedaço dos quartéis que o Bolsonaro chamava de minhas forças armadas já deve ter percebido que não há margem para retrocessos. A democracia respira, as instituições estão agindo, e os golpistas forneceram material para essa união nacional em torno do que é essencial para todos, que é a preservação da democracia. Então, vamos lá.